Então, pessoal, vamos para a segunda parte dessa apresentação, bater essa palminha para acordar todo mundo. Vocês estão conseguindo ver bem a minha tela, o compartilhamento dessa nova apresentação, a educação na área digital, vocês conseguem enxergar bem as letrinhas. Então, enquanto vocês vão se pronunciando, eu vou dando início. Qual é o objetivo, pessoal, dessa apresentação? O que é que eu quero com essa unidade? Eu quero que vocês entendam, como diz o filme Senhor dos Anéis, que o mundo mudou, certo? Então, de fato, essas novas formatos, essas novas modalidades, essas novas tecnologias, inclusive, vem mudando, não só vários aspectos sociais e econômicos, mas também a questão da educação. E é essa visão que a gente quer trazer para esse curso, tá ok? Pensando que esse curso, justamente, são profissionais de educação, onde é que vocês não vão ter muitos recursos financeiros, nem recursos de infraestrutura, mas como vocês podem, a partir do que vocês têm em casa, produzir bons materiais didáticos, tá ok? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa comparação dessa educação tradicional com esse novo momento, esse contexto que está acontecendo. E o curso é sobre a educação à distância, então a gente vai conceituar e trazer esses elementos, o que é essa educação à distância, e também quais são todos esses novos formatos, né, que estão aí disponíveis, né, que materiais desenvolvidos para a educação à distância, com certeza, pode sim ser utilizados nesses novos formatos. Então, pessoal, para a gente começar, eu quero que vocês apontem, certo? O QR Code, ou o celular de vocês. Essa ferramenta que a gente vai utilizar se chama VoxVolt. A gente, inclusive, vai apresentá-la no dia quando a gente vai começar a falar sobre lives, apresentação, fazer webinars, certo? Mas só para vocês terem experiência de como o aluno enxerga essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é muito parecida com o Kahoot, por exemplo, ou outras, o Metimate também. O objetivo dessa ferramenta é a gente fazer perguntas para que a gente consiga uma melhor interação com o público. Já pesquisas mostram que na educação à distância é necessário interação para que você consiga gerar esse sentimento de presencialidade do professor, apesar de estar distante, mas parecer que está próximo, certo? Então, essa distância que a gente chama de uma distância psicológica, a gente tenta diminuir justamente, melhorando essa interação. E uma das ferramentas que a gente pode utilizar justamente nessas apresentações são questionários online. E eu gostaria que alguém me confirmasse que deu certo. É só colocar o QR Code, tá ok? Ou então digitar no site live.voxvolt.com e digitar esse PIN, que é um númerozinho que vai solicitar. 35692. Quando alguém me confirmar, tá ok? Aí a gente continua a apresentação. É só uma pergunta, uma pergunta geocosa, só para vocês começarem a interagir um pouquinho conosco para saber se vocês estão aí mesmo ou já está todo mundo, já saiu da live e vão assistir só depois em velocidade 2x. Aguardando, pronto. Então, vou lá aqui dar o play. Ok. Podem entrar, pessoal. Pronto. Eu acho que provavelmente vai aparecer para vocês, né? Que está a questão das perguntas. E vai aparecer apenas uma perguntinha só com sim e não. Você pode marcar com o celular, é fácil, né? E aí depois, a gente depois mostra aí o resultado. Então, pessoal, isso aqui é um quadro, né? Do século XIV. E ele retrata muito o que, pelo menos, eu tive, né? Muito no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação também. E aquela sala de aula tradicional, né? Onde é que o professor detém todo o conhecimento, o centro do universo, né? Onde é que ele detinha o conhecimento e a verdade, né? É bem interessante que, de fato, esse modelo tradicional, ele ocorria principalmente, um dos principais fatores, é por causa da escassez da informação. Não havia o Google da vida, não havia tantos artigos aí publicados, tanto acesso à informação. Então, de fato, a informação era um conteúdo muito valioso. Muito valioso. Então, aquele ser, né? Aquele humano que detinha todo esse conhecimento, toda aquela memorização de conhecimentos e fatos que eram muito estimulados antigamente, era, de fato, uma pessoa diferenciada, né? Que conseguia galgar bons empregos. Sendo que, houve essa revolução, essa disrupção com a internet, a informação está aí e a gente saiu de um momento de escassez para um momento de abundância, onde é que deixa a gente louco, né? Deixa a gente ansioso, né? Muita coisa acontecendo. E, da mesma forma como houve essa disrupção, né? Da escassez para a abundância de informação, também se muda os paradigmas educacionais. Por que forçar? Por que memorizar? Por que decorar? Por que não a gente pensar em como buscar uma informação, como compreender essa informação, como analisar, como criticá-la, refletir mais, como produzir novas informações? Então, eu me lembro de uma história bem interessante, quando o meu pai foi fazer mestrado há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, em que ele precisava de um artigo que ele sabia que estava na biblioteca da USP, e aí o que ele fazia? Ele ligava lá para a biblioteca, olha, ele estava precisando desse artigo, vocês poderiam, por favor, fazer mimeógrafos, né? Ou xerocar, enviar para o correio, para o pessoal, enfim, vocês vejam como era difícil acessar essa informação. E aí, isso era uma característica grande das grandes universidades, era ter bibliotecas pomposas, onde é que justamente essa informação escassa era cara, né? Era difícil de ser acessada, então, não só o professor era detetor de conhecimento, mas também uma boa universidade era aquela que tinha muita informação acumulada nas suas bibliotecas, né? Nos seus artigos, nos seus livros raros. E então, hoje, né, também com essa abundância de informação, o que é que está acontecendo? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer a biblioteca Asila Mamédia, lá da UFRN, o que é que está acontecendo é uma ressignificação desses espaços, onde é que as pessoas vão para lá, não mais procurar um livro, mas sim procurar se juntar para estudar em grupo, ou para estudo individual, com acesso à internet e o computador em um lugar, em um local apropriado, né? Um lugar bom. Para vocês terem ideia, hoje, algumas pessoas alugam, né? Quando, antes da pandemia, alugavam esses espaços de de estudo individual. Então, vejam que esse modelo tradicional vem se mudando e cada vez mais a gente tem esses espaços novos, onde é que você incentiva, né, o trabalho colaborativo, o trabalho em grupo, o trabalho de produção de conhecimento, um trabalho onde é que o professor não é mais o único detentor do conhecimento, porque muitas das informações estão, porque muitas das informações estão também contidas na internet, então, hoje, cada vez mais, as salas de aulas vão mudando, né, para novos formatos como esse que vocês estão vendo agora nesse slide, onde é que você divide as pessoas em grupo, onde é que elas produzem, conversam, e o professor é aquele que vai mediando conhecimento, vai orientando, vai dando trilhas, né, formativas, mas sempre é importante enfatizar o que o professor é ainda muito importante em todo esse processo formativo, porque é ele que vai analisar as dúvidas, ele que vai adequar melhor aquele conteúdo para o aluno, é ele que vai pensar nessas atividades, então, cada vez mais a gente está ressignificando esses espaços. Então, aqui é uma tabela comparativa, né, de forma muito simplificada, né, então a gente está saindo de um modelo que era um modelo de exposição de conteúdo, que é próximo do que a gente está fazendo agora, nesse momento, né, a gente está expondo o conteúdo que vai ficar gravado, mas antigamente era só isso que era feito, era expor conteúdo, né, e porque o conceito que era, tinha que a informação, o conhecimento era transmitido e não construído, era apenas você copia e cola, né, parece que copiar de um cérebro para outro, e não é bem assim, né, cada vez mais a gente vai trazendo essas novas metodologias que algumas pessoas colocam como metodologias ativas, que é algo que não é novo, mas é algo que está sendo cada vez mais utilizado, onde é que a gente tem a concepção que o conteúdo na verdade ele é construído a partir principalmente da ação, da reflexão e da ação, ou seja, você tenta aprender fazendo, vamos assim, você reflete sobre aquela sua prática e você então melhora a sua ação, certo? E aqui para saber se vocês ainda estão por aqui, tá ok? Eu vou passar para a próxima pergunta, eu acho que já está rodando, está dando certo, pessoal, a próxima pergunta, então diante dessa mudança, dessa disrupção desse modelo tradicional para esse modelo mais interativo, onde é que você coloca o professor como mediador, o aluno começa a ter mais proeminência, mais protagonismo na sua educação, aí uma pergunta que fica, já que tanta informação está aí disponível na internet, por que ainda procurar uma instituição educacional? Vocês teriam alguma coisa para mim? Caso vocês não queiram digitar, pode também digitar aqui no chat, que eu vou lendo aqui algumas respostas que venham a acontecer, tá bem? Então, a pergunta é essa, refletir, tem tanta informação por aí, por que procurar uma instituição? Por que procurar uma instituição da educação? E aí, novas necessidades vão surgindo, dado que a informação está aí, por exemplo, muitas pessoas procuram pela questão de um certificado mesmo, muita gente procura para ter um diploma, para ter apresentado, justamente para se inserção no mercado de trabalho, o mercado de trabalho do brasileiro é muito voltado para o danado do diploma, outra questão que muitas vezes o pessoal procura, é network, você procurar fazer novos contatos, conhecer novas pessoas, outra questão que a gente também pode pensar, é essa mediação pedagógica, esse suporte pedagógico, porque uma coisa é você sozinho estudando, vendo uma informação, a outra coisa é você ter um professor que vai te dar um suporte pedagógico, que vai tentar tirar dúvidas de vocês, a questão também, a instituição de educação também como um lugar social, onde é que você vai conhecer novas pessoas também, e tem um suporte também, uma rede de suporte para você, certo? Então, agora chegamos de fato ao nosso tema, hoje, está tendo essa transição, essa mudança, o que é que a gente, algumas pessoas chamam, esse momento, que a gente chama de era digital, que momento é esse, né? É uma era digital, onde algumas pessoas colocam que está acontecendo da forma econômica a quarta revolução industrial, e é muito importante destacar, disrupções tecnológicas, pessoal, a tecnologia, algumas tecnologias estão mudando a forma da gente interagir com outras pessoas, com coisas, né? as casas inteligentes, quem já ouviu falar no Alexia, né? Por exemplo, onde é que você, por comando de voz, você vai interagindo com sua casa, Olga colocou aqui, a instituição da educação ainda organiza melhor a disciplina do tempo, por conta própria fica mais complicado, isso é verdade, a gente, para estudar sozinho, a gente tem que desenvolver habilidades como autonomia e autodidatismo, que não é fácil, não é simples. Então, pessoal, essas disrupções tecnológicas estão mudando a forma como a gente interage com as pessoas e também com outras coisas, com a nossa sociedade e a economia também vem mudando. E aqui eu trago algumas notícias que é a minha área, né, de doutorado, essa área de ciência de dados, de ciência artificial, foi o que eu venho estudando desde a graduação, mas está doutorado, e aqui algumas notícias bem interessantes, onde é que o pessoal estava tentando utilizar hoje a inteligência artificial como tutores, né, quem é o tutor? Para quem tem a experiência de educação à distância, né, o tutor é aquele professor que está no ambiente virtual de trabalho, onde é que as pessoas vão fazer perguntas e geralmente ele vai responder. O que acontece? O pessoal utiliza hoje em dia uma tecnologia chamada de chatbot, onde é que ele tenta compreender o que a pessoa está falando, né, com a... que a gente chama de processamento de linguagem natural, tenta extrair, entender, compreender, procura num banco de respostas e traz essa informação para o usuário. Mas veja, essas duas notícias aqui mostram que o pessoal já está tentando implementar isso em algumas universidades, né, inclusive, aqui é o dono da UNP, né, tem aqui em 2020 saiu essa notícia, mas os alunos estão reclamando. então, essas tecnologias ainda não estão tão prontas assim, né, mas de qualquer forma é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Ora, se essa questão de perguntas e respostas simplesmente só trazer uma informação que está na internet ou simplesmente jogar conteúdo, a inteligência artificial daqui a pouco vai começar a desenvolver isso, então eu como professor, qual o papel que eu tenho? será que é simplesmente expor conteúdo? Será que é simplesmente só responder perguntas de um banco de questões já pré-pronta? Então, é importante que vocês reflitam, né, nessa prática como docente. Mas também não acho que a internet artificial só está alterando a educação, né, a gente pode ver justamente aqui com essas duas notícias onde essa IA começa também influenciar, né, interferir que a gente chama de empregos da classe média, né, que são aqueles empregos que geralmente necessitam de um curso superior, né, como médicos, advogados, onde é que a internet artificial cada vez mais entrando, por exemplo, na área da advocacia fazendo pareceres automatizados, onde é que um humano vai lá e apenas revisa, ou então questão de dar um diagnóstico, né, cancerígeno, por exemplo, e cada vez mais. Então, nós temos que entender que pensar que simplesmente expor e trazer conteúdo não é só mais essa atividade que a gente como professor deveria fazer. Além de tudo isso, dessas tecnologias disruptivas, é importante lembrar que também a gente está tendo um momento de desmaterialização de muitos dispositivos nossos, onde é que essa figura, né, representa hoje um celular. Um celular consegue ter todos que a gente chama de gadgets, né, todos esses dispositivos estão dentro de um celular, inclusive com o poder computacional atualmente, é maior do que o Apolo 13 que chegou na Lua. Então, vejam que cada vez mais esse mundo está se tornando virtual e vários serviços, vários aspectos da nossa vida também estão cada vez mais digitalizando, né, estão aí na nuvem, né, que algumas pessoas colocam. E também é muito interessante, olha só que interessante essa figura. O Foro Econômico fez uma projeção para 2020, né, não se esperava assim uma pandemia. Mas olha só que interessante, os três primeiros, vou pegar só os três primeiros aqui, aspectos que ele coloca como quais são as habilidades e competências que o pessoal espera que as pessoas tenham no mercado de trabalho, no mundo de trabalho, né. A resolução de problemas complexos, o pensamento crítico e a criatividade. Agora, veja, você, professor, você, profissional da educação, no momento que você apenas expõe conteúdo, apenas tira dúvidas de um banco de respostas já pré-pronta, apenas um questionário de questões de marcar. Você está conseguindo desenvolver essas habilidades competentes nos seus alunos, que são coisas necessárias, né, para esse mundo de hoje? É uma coisa que é importante vocês refletirem. E aí, a gente começa agora a fazer esse nexo, né, com a educação à distância. Diante desse cenário que eu pintei, que eu contextualizei, dessas tecnologias disruptivas, dessa virtualização das nossas vidas, cada vez mais virtual, a pergunta que eu coloco, né, e eu vou abrir aqui novamente a próxima pergunta. Na opinião de vocês, é necessário ainda professores e alunos estarem fisicamente no mesmo lugar e no mesmo momento de tempo para o processo de ensino e aprendizagem ocorrer? Pessoal, quem não conseguir responder lá no nosso aplicativozinho do VoxVolte, certo? Vocês podem responder aqui no chat, tá ok? Que aí a gente vai acompanhando aqui, tá certo? Então, pessoal, na opinião de vocês, se vocês não responderam lá no VoxVolte, pode mandar aqui para a gente, aqui no chat mesmo. Vocês acham que é necessário, né, que ainda professores e alunos estarem fisicamente no mesmo lugar, no mesmo momento tempo, para que esse processo, né, de ensino e aprendizagem ocorra, né, e aí, eu acredito, né, que vocês, por terem se inscrito no curso de educação à distância, vocês talvez tenham alguma opinião, ou eu espero que, eu não sei se todo mundo já tenha tido, né, uma experiência de educação à distância, caso não tenha tido, sejam todos muito bem-vindos, né, essa é a sua primeira experiência, eu espero que seja muito agradável para vocês. E então, deixa eu ver aqui o que é que vocês já responderam, vamos ver, então, a grande maioria respondeu que não, que bom, né, então, a gente vê justamente, Thais colocou, né, acredito que não é necessário, mas é essencial, acredito que é importante, sim, momentos presenciais serão importantes, a gente vai discutir daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, não é necessário, minha experiência com aulas remotas tem me dito que não, ótimo, muito bom, Algo, eu fiz a minha graduação à distância, olha que legal, Luciano, eu já fiz algumas pós, eu já fiz pós à distância, foi uma experiência bem interessante também, e é muito legal, você como professor da educação à distância e você aluno como educação à distância, estou fazendo uma segunda graduação hoje à distância, e é muito interessante essas duas visões, né, esses dois lados da moeda que ocorrem. então a gente vem, né, para esse debate, EAD, como é que se escreve primeiro, né? Primeiro, pessoal, eu vou utilizar aqui nessa, no nosso curso, a definição que é dada pela lei, certo? Onde é que define que a educação à distância é uma modalidade, o que é que se entende como modalidade? Que é um modo, né, são várias práticas pedagógicas diferenciadas para que ocorra esse processo de ensino e aprendizagem? E que prática diferenciada é essa, né, que modelo é esse, né, que modo é esse? É que, de acordo com a lei, né, artigo 1, para fim de decreto, é, a modalidade à distância, a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorram com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, ou seja, o meio é através das tecnologias, e também destaca o quê? Desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos. Este momento que temos é um momento síncrono, ok? Então, está acontecendo ao mesmo tempo, é a mesma coisa que você está ligando para alguém, é a mesma coisa que você está dando uma aula ao vivo para alguém. Então, esse é um momento síncrono. Mas a educação à distância, ela prevê que as atividades não precisam ser síncronas, elas podem também ser síncronas, mas o importante é que ela tenha esse momento assíncrono que a gente coloca. O que é esse momento assíncrono? É que o professor e o aluno, eles não precisam estarem no momento presente em espaços, no mesmo espaço, não precisa. a educação à distância dá esse poder ao aluno para que ganhe flexibilidade, para que ele escolha qual é o melhor momento e qual é o melhor espaço para ele para desenvolver essas atividades. A educação à distância pode ter momentos síncronos? Lógico que pode, mas não pode se basear apenas nos momentos síncronos. Para só com os momentos síncronos, se a experiência educacional é só momentos síncronos, temos, então, justamente essa educação remota emergencial que vem ocorrendo, que as pessoas colocam apenas momentos síncronos, praticamente. Então, não é essa a proposta do curso. Nós vamos ter momentos síncronos, sim, principalmente para acompanhamento das atividades, mas os momentos síncronos, eles não são obrigatórios, eles são muito importantes, mas a educação à distância vai ocorrer justamente nesses momentos assíntronos. Então, a gente espera, justamente pela essa modalidade, uma autonomia melhor do aluno. Então, para isso, a gente, geralmente, por isso que funciona muito bem para alunos mais adultos com uma experiência, certo? Sendo que é importante colocar que a educação à distância, da forma como está hoje, ela vem evoluindo ao longo do tempo, certo? Então, ela, a gente pode, existe várias, várias gerações, vários formatos de gerações, várias definições de gerações de educação à distância, certo? O que eu estou apresentando aqui é um artigo que eu acho esse aqui mais interessante, como você pode dividir a educação à distância. Então, a educação à distância que a gente está fazendo neste momento, ela não é a mesma do que quando começou. A primeira geração, que a gente chama de educação à distância e esta geração fez com que as pessoas tivessem muito preconceito com a educação à distância até hoje, era uma educação à distância onde é que a gente chama que ela era para massificação. Qual era o objetivo dela? Era geralmente, era vinculado à tecnologia de TV e de rádio, então você pegava, você definia uma pessoa média, um público médio, então tipo, esse aluno é assim e assim assado, geralmente tem esse e esse conhecimento, então nós vamos fazer, produzir todo o curso, todo esse material, todo esse conteúdo, pensando nesse aluno médio. A tecnologia, pessoal, é que geralmente acaba definindo também a abordagem pedagógica, já que a TV e o rádio não conseguem ter, proporcionar interação entre as pessoas, então era justamente uma abordagem onde é que você simplesmente só enviava informação, enviava conteúdo, não havia pouquíssimo momento de interação, basicamente a interação era você enviar de volta, até por carta, ou então por uma plataforma, a resposta. Então foi utilizado muito nessa época das cartas, onde é que você recebia uma prova em casa, você respondia e enviava por carta o retorno. Já que a tecnologia não proporcionava interação, a principal abordagem pedagógica, e aí para os pedagogos que tiverem, se eu falar alguma besteira, eu peço desculpas, era a behaviorismo cognitivo, onde é que principalmente baseado no desenho instrucional adivinho da segunda guerra, que é que definia esse aluno médio e produzia todo esse material didático padronizado para que esses fossem colocados, massificados para todas as pessoas. Então eles tentavam desenvolver atividades de aprendizagem, principalmente de leitura e assistir, onde é que eles enfatizavam muito a memorização, nessa época a informação era muito escassa ainda, certo? E aí o que acontece, à medida que vai evoluindo as tecnologias, também se evolui a educação à distância. Então a gente vem para uma segunda geração, por exemplo, baseada no construtivismo, por quê? Porque a tecnologia utilizada agora já eram conferências, já eram, já surgiam os ambientes virtuais de aprendizagem, já surgia formas, certo, pessoal? De vocês conseguirem interagir com o professor. Então, já que agora era possível interagir, ter essa interação professor e aluno, então, há novas abordagens pedagógicas, como o construtivismo, que é muito baseado nessa questão de se relacionar, nessa interação de professor e aluno, nessa construção de conteúdo, passou a ser possível. E aí vem essa internet, todo mundo utilizando, banda larga chegando, finalmente, nas pessoas, mas não a todo mundo, certo? E essa, começa a surgir uma nova cultura das redes sociais. As pessoas querem opinar em tudo, mesmo não sendo especialistas, as pessoas se auto-organizam, auto-organizam, as pessoas criam um grupo de WhatsApp, por exemplo, criam grupos no Facebook, e começam a se auto-organizar a partir de temas em comuns e começam a construir conhecimento a partir daí. De forma auto-organizada, não existe um líder central, mas sim, todo mundo é visto como uma grande rede de conhecimento, inclusive a rede de conhecimento não necessariamente são humanos, pode também ter dispositivos com inteligência artificial acoplada a essa rede, e aí essa nova abordagem, essa nova visão, a gente chama de conectivismo, essa abordagem pedagógica, que foi proporcionada justamente por essa mudança cultural do ciberespaço, que a gente chama. Então, a partir daí, a gente, também é importante notar que um curso, não necessariamente, ele é uma única abordagem pedagógica e usa um único tipo de tecnologia. Vocês vão ver que ao longo do nosso curso, nós vamos usar videoaulas, nós vamos utilizar material, um texto digital, o nosso curso, a gente planejou de acordo, baseado no design instrucional, que a gente vai ver na próxima unidade, mas a gente também vai estimular que vocês interajam conosco a partir de atividades, principalmente produção, de criação, a gente gosta muito de estimular com que vocês trabalhem em grupo, então veja que um curso, ele não tem uma abordagem pedagógica ou uma tecnologia única, pura, ela pode ter uma mistura de todas essas tecnologias e logicamente acaba uma sendo mais prepoderante do que a outra ao longo do curso. Bem, e aí, para ver se vocês ainda estão por aqui, vou passar aqui para a próxima questão, dessas abordagens pedagógicas, é muito interessante, né, acredito que a grande maioria daqui dos colegas já são profissionais de educação, sejam professores, sejam técnicos da área educacional, então gostaria muito de saber quais são as abordagens pedagógicas que vocês mais se identificam, que geralmente vocês utilizam, certo? É que essa cognitivo e behaviorismo onde é que o objetivo é produzir um material ela é mais padronizado, onde é que você massifica essa informação, ou é sócio-construtivista, onde é que você tenta desenvolver essas atividades que interagem, que as pessoas produzam, reflitam, né, sobre aquela prática, ou então você entende mais que o conhecimento na verdade está distribuído em rede, onde é que você cria essa cultura auto-organizada com seus alunos, onde é que até os seus alunos podem até opinar qual o conteúdo eles querem trabalhar, que isso é uma coisa bem revolucionária, também, então, eu gostaria de saber e vocês, enquanto vocês vão respondendo, eu vou passando aqui para a próxima, o próximo slide. Então, pessoal, então, o que é que nós temos, né, essa educação à distância, que é o que vocês vão experimentar, vão presenciar aqui no nosso curso, a gente trabalha muito com os ambientes virtuais de aprendizagem, com diversos recursos super interessantes, nós não nos abdicamos das redes sociais, por exemplo, nós estamos utilizando o YouTube, onde é que vocês vão poder compartilhar, vocês podem trazer novos, vocês podem indicar novos vídeos lá no fórum, a gente agradece, a gente, toda nova oferta, a gente sempre atualiza o material, a gente vai fazer essas transmissões ao vivo, a gente, aqui nesse momento, a gente está trabalhando também com chats e mensagens instantâneas, né, mas poderia, vocês podem se auto-organizar e criar grupo no WhatsApp, para conversarem, trocarem informações, se ajudarem, certo? O Alva colocou aqui que gosta muito da sócio-construtivista, atualmente, dentro do conectivismo, junto. É um grande desafio, né, Alva, a gente ter justamente essa de trabalhar, né, com o grupo pensando em rede, né, tentando fazer com que as pessoas, os alunos, tomem mais poder, né, de decisão, é um grande desafio. Outra questão também que essa educação à distância traz, né, essa democratização da educação, onde é que a gente consegue cada vez mais chegar em lugares mais distantes, é, geralmente, o custo da educação à distância, ele é mais, ele é menor, então, os alunos que acabam pagando, né, geralmente vão, muitos optam pela questão do valor, mas não achem que um curso de educação à distância tem uma qualidade inferior, já existe vários e vários artigos em que mostram que no ENAD, por exemplo, cursos de graduação, a média dos alunos, tanto da educação presencial, quanto da educação à distância, é o mesmo, certo? Não achem que com essas novas abordagens de educação à distância, nós também temos, sim, a educação à distância tem uma qualidade, em muitos casos superior, né, em alguns temas na parte presencial. Andressa colocou que só se construtivismo também, a Thaís colocou professor, o Instagram do IFRN Zona Leste, eu acho que é justamente isso, Thaís, arroba IFRN Zona Leste, se não me engano, é isso mesmo. Então, pessoal, dado essa nova mudança, essa evolução da educação à distância, também surge, né, novas propostas pedagógicas, né, que ainda está sendo construída, está sendo debatida, e eu recomendo demais que vocês leiam esse artigo, está lá no material complementar, inclusive, o autor deste artigo tem uma live de quase uma hora e meia, só falando sobre esse artigo, sobre essa nova proposta da educação online, justamente, o pessoal tem muito esse preconceito ainda com a educação à distância, achando que é aquela primeira geração, né, massificadora, mas não, essa educação online, a gente pode também entender como a educação à distância, recomendo demais que vocês assistam, certo, essa live, leiam o artigo, é muito bom, vocês vão mudar os seus olhos em relação à educação à distância. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, eu não vou colocar lá, podem responder aqui no chat mesmo, para saber se vocês estão por aqui. Tiago, você pintou um cenário maravilhoso para a educação à distância, novas tecnologias, flexibilidade, redução de custos, parece que tudo é bonito, mas e o momento presencial acabou, não precisa mais? Então, vamos fechar as escolas físicas, vamos ficar só com as escolas virtuais, e aí eu queria que vocês me respondessem, qual a opinião de vocês? Não há mais necessidade nenhuma da sala de aula presencial? O que é que vocês acham? Enquanto isso, vou vendo aqui, em relação à resposta à pergunta anterior, o pessoal gosta mais do sócio-constitutivismo. Legal. E então, pessoal, o que é que vocês acham? Não há mais necessidade de sala de aula presencial? E aí, pessoal, a reflexão que a gente tem que fazer é que o momento presencial, ele ainda é extremamente necessário, a questão é que a gente, como melhor aproveitar esse tempo? então, ao invés de o professor simplesmente chegar e expor o conteúdo na lousa e simplesmente fazer uma prova ali naquele momento presencial, vigiando os alunos, por que não utilizar melhor esses momentos? Por exemplo, por que não estimular um debate? Por que não estimular a produção de algum projeto? Olga colocou a necessidade, sim, só máquinas. Não, tá aí, sim, eu acredito que não pode faltar. Por exemplo, as experiências de laboratório, Daniel, essa pergunta eu não coloquei lá, essa pergunta pode responder aqui no chat mesmo, tá? Andressa colocou também a necessidade, sim, para alguns momentos específicos, então, na minha visão como docente, sim, ainda existe, sim, a necessidade do momento presencial em muitos cursos, mas eles têm que ser mais bem aproveitados. Por exemplo, o profissional de saúde, ele tem que ter experiência ainda prática, os simuladores, com certeza, não são suficientes, mas não só isso, também disciplinas mais teóricas, aquele momento de debate, por exemplo, imagina um plenário onde é que as pessoas colocam grupos antagônicos com pontos de vista divergentes, e o professor é aquele da pessoa que media a vivência, né, Thaís, justamente, e Thaís traz um momento muito importante, as escolas também são um ambiente de sociabilidade, pessoal, é um lugar onde é que você conhece novas pessoas, onde se encontra seu futuro esposo, sua futura esposa, é onde é que você vai encontrar colegas de trabalho, é onde é que você vai criar vínculos também sociais e emocionais. Então, os momentos presenciais, sim, são muito importantes também, mas eles precisam ser melhor, bem aproveitados. O momento presencial, apenas disposição de conteúdo, não faz mais sentido hoje em dia, pessoal. Você pode gravar uma videoaula, deixar disponível, e pronto. certo? E aí, justamente, pensando que há essa necessidade ainda de ter esses momentos presenciais, o que é que o mundo está percebendo? Qual é a tendência que a gente vem observando? É justamente essa tendência do hibridismo que a gente fala, onde é que nós temos momentos de educação à distância e nós temos momentos de momentos presenciais. então, eu indico demais para quem tem interesse sobre esse tema. No lado esquerdo de vocês, é um link de um livro que fala sobre o hibridismo, sobre essa revolução, sobre essa mudança de paradigma, e o hibridismo não é só de uma única forma, não é só a famosa sala de aula invertida, onde é que você disponibiliza conteúdo para os alunos estudarem antes e a sala de aula presencial, o momento de você fazer o exercício, de acompanhar o aluno. Não só existe essa abordagem, pessoal, existem várias outras abordagens de hibridismo, está aí a figurinha resumindo, eu não vou comentar sobre elas, fica aqui a dica, e aqui no lado direito é uma live super interessante que a gente produziu pelo IFRN, no Campo Zona Leste, sobre uma palestra falando justamente como a gente pode, como executar o hibridismo de forma correta. e também com o surgimento dessas novas tecnologias, desses novos formatos, também surgem outras outras disrupções completamente diferentes. Uma delas é o famoso curso MOCS, Massive Open Line Curses, são os cursos abertos massivos online, são aqueles cursos onde é que alguém conhece aqui o Coursera, o Veduca, o EDX, o Ken Academy, por exemplo, então, o que é que são essas plataformas? São plataformas geralmente compostas por instituições de renome internacional, onde é que eles produzem um curso com a qualidade de material didático muito boa, onde é que ele define uma espécie de aluno perfil médio, produz um material didático muito bom e eles disponibilizam a grande maioria das vezes até de forma gratuita, mas por ser massificadora eles não dão suporte pedagógico, eles não tiram dúvidas, o que é que eles fazem? Alguns já estão utilizando a inteligência artificial justamente para tentar entender a pergunta do aluno e através de um banco de resposta retorna. Daniel colocou que o pessoal da UFPE desenvolveu o Amadeus uma alternativa para o mundo, sim eu conheço, inclusive eu conheço algumas pessoas que um dos autores lá é bem interessante, o Amadeu, onde é que tem várias ferramentas inclusive de suporte de ciência de dados educacionais para melhorar a interação. Enfim, então esses cursos MOX, o objetivo deles, pessoal, os cursos MOX o objetivo é produzir um conteúdo com muita qualidade e disponibilizar informação, não espere suporte pedagógico desses cursos. Então, o que acontece? Há um número de inscritos muito alto, entretanto, pela falta de suporte pedagógico, dessa falta de contato com o professor, dessa falta de interação, de sentimento de presencialidade, faz com que a evasão se torne algo muito alto, chegando de 90, a 95%. Mas aí você pega, ó pessoal, imagine que um curso que eu conheço, por exemplo, ele teve 100 mil inscritos e 10% das pessoas conseguiram concluir. Então, no final das contas, ainda teve 10 mil pessoas que fizeram aquele curso. Então, o objetivo dos cursos MOX é principalmente produzir conteúdos e disponibilizar de forma gratuita, tá? O que algumas empresas fazem hoje em dia é cobrar pelo certificado, tá? Outra, nova modalidade proposta, né, de educação, eles chamam de educação aberta, né, onde é que você tá com dúvida em uma questão muito pontual, uma informação muito pontual. Então, você vai procurar em repositórios, que é um tema que a gente vai explorar. Então, você busca em repositórios aqueles conteúdos e estuda de forma autônoma, né? Então, existem plataformas especializadas em disponibilizar esse conteúdo. São conteúdos que eles não são linkados, como os cursos MOOCs, é um curso fechado, né? Tem uma trilha, ele tem uma linha, né? A educação aberta são conteúdos, videoaulas, livros, que a gente chama de objetos de aprendizagem, onde é que eles estão aí espalhados. E os repositórios, eles tentam juntar esses conteúdos, tá? Então, pessoal, qual é o objetivo, qual foi a proposta, né? Para concluir essa apresentação. O que é que o objetivo dessa apresentação? É mostrar, pessoal, que o mundo mudou. o mundo mudou, o mundo é diferente. Aquela questão da exposição de conteúdo, da informação, daquele modelo onde a informação era escassa, não condiz mais com a realidade hoje, que é uma abundância de informação. Nós temos que desenvolver nossas novas habilidades e competências para esses nossos alunos, né? Nessa educação na área digital. a informação está aí, então a gente tem que ensinar o aluno a buscar essa informação, a filtrar, a criticar, a criar, a produzir, a trabalhar de forma colaborativa. Então, nós, na nossa disciplina, como a gente pode tentar desenvolver isso? A educação à distância cada vez mais explode, né? Existem vários formatos dentro da educação à distância que a gente pode trabalhar e novas modalidades onde a gente pode trabalhar justamente com isso, né? Com esses novos formatos, com essas novas tecnologias. Por fim, né? Eu deixo esse link aqui para vocês entrarem. Essa apresentação vai estar disponível, certo, pessoal? Alguns livros super interessantes para quem queira entender, né? Aprender um pouco mais. E agora, para finalizar, eu peço, Wagner, dar um play aí nesse... Então, vamos voltar a esse exemplo. Vamos dizer, você quer perguntar o Google Google para fazer você uma reunião entre 10 e 12. O que acontece é que o Google assistente faz a chamada em cima em cima para você. Então, o que você vai ouvir é que o Google assistente realmente chama a real salão a real salão 12 p.m. ok, ok, thanks, great, have a great day, bye. e aí e aí a real salão e aí a real salão